E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje olha só cara, hoje vamos fazer um teste depois de muito tempo sem trazer teste aqui no canal e esse é um interessante galera, seguinte, bom o que nós vamos fazer? Vamos ultrapassar o limite do mapa do GTA V, eu já fiz várias vezes, já fiz com o Flash, já fiz removendo a água, já fiz de várias maneiras, certo? Só que dessa vez a gente vai ultrapassar e vamos chamar a atenção da polícia para saber se a polícia também consegue ultrapassar esse limite mano, será que a Rockstar ela determinou um limite para a polícia? Seja no céu ou seja na lateral, vou abrir aqui o mapa, normalmente esse aqui é o limite do mapa, certo? Que você jogando aí no Playstation 3, Xbox One, Playstation 4, até mesmo no PC sem mod, você consegue chegar. Então vou marcar aqui ó, mais ou menos aqui, quando você chega aqui no limite, o boneco começa a ser andar né, parece que você está indo para frente, mas na verdade ele está jogando para o lado e você praticamente anda o mapa inteiro mano. Então, fazendo isso, usando, tirando esse limite, vamos ver o que acontece, mano, eu já fui muito longe, ao ponto, em outros vídeos lógico, eu não sei se eu vou fazer isso nesse, mas já fui ao ponto de, cara, sumir praticamente o mapa e eu não consegui voltar mano, de tão longe que eu já fui. Então, é, eu vou fazer isso aqui de barco, porque quando você aumenta a, a, as estrelas da polícia, você, eles vêm de barco pela água né, vêm de barco e vêm de helicóptero. Então, vamos ver, então é o seguinte, eu vou, ir andando aqui, até, eu achar que estou muito longe, muito longe mesmo. Muito bem pessoal, ó, estamos muito, muito longe do limite do mapa, já passamos, ultrapassamos o limite do mapa, ó, o mapinha aqui do lado, é, vou abrir aqui para vocês ó, onde eu estou? Eu estou aqui, e provavelmente para cá, mano, chega até, tipo, sumir, tá ligado? Ó, aqui, vamos ver, ela não vai mano, ela não vai ó, só, e eu estou aqui ó, estou aqui embaixo ó, está bem longe do limite, ah, aqui ó, Nossa, velho, ó, eu fui, eu fui um pouquinho longe, agora vamos chamar a atenção aqui da polícia, deixa eu sair aqui do barco, será que eles vêm mano? Será que a polícia vem? Vamos ver, se elas, está até bugando parece. Ih, caramba, olha os helicópteros aí, caramba, olha os barcos, caramba, os caras passam mesmo mano, olha aí, olha aí, velho, Caraca, velho, mas eles vieram muito rápido, porque os paunaram, os paunaram aqui, velho, Meu amigo, Eles acabaram spawnando aqui, mano, É, ó, estão vindo ó, Bom, já viu que, pelo menos no chão aqui, eles vêm galera, pela parte de baixo né, Agora resta a gente testar, ir no lugar mais alto do mapa, Não, não era para pular na água não, Espera, vamos fazer um esquema aqui, Seguinte, vou tirar aqui a atenção da polícia, Sai, vamos tirar aqui a atenção da polícia, Aí, beleza, vai embora, Vamos embora? Vamos tentar ligar aqui ó, no telefone, Cadê polícia, Emergência né, Aqui, Vamos ver, Apesar que isso é de carro né, velho, É, eu acho que assim, eles não vão nem, vai nem ter como, porque eu estou na água né, mano, Bom, enfim galera, fizemos o teste aí, saindo do limite, É, Embaixo, agora vamos para o céu, mano, Vamos para o espaço, Para saber se a polícia, ela vai para o espaço, beleza? Galera, dá o liga onde eu estou, mano, Estou muito alto, velho, Olha isso, Caraca, Moleque, Ó, aquela parte verde ali, Eu acho que quando a gente chega lá, No topo, Que tem o limite, E o limite do limite, Eu acho que fica, Fica preto aqui, Fica escuro, Vamos ver aqui ó, Tudo verde ó, Eita, Aí, Aí, Ó, Aqui é o limite do limite, Mano, É praticamente o espaço do jogo, É, Tá vendo as estrelas aí ó, É praticamente o espaço do game, Mano, Bom, Eu vou colocar uma plataforma aqui, Porque eu estou no, 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 No aviãozinho, Deixa eu botar aqui uma plataforma, Para a gente poder, É, Ficar em cima, Estante, Aí, Cadê? Aí, Nossa, Moleque, Tá muito alto, Espera aí, Vamos vir aqui, Aí, 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 Eita, Caceta, Espera aí, Não vai ficar aqui em cima, Ih, Meu Deus, O boneco não fica, Ele não consegue ficar aqui, Aí, 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 Caraca, Mano, A gente está no espaço, Moleque, Quem disse que o GTA não tem espaço? Agora, Vamos chamar a polícia, Ah, Aqui eles não vão subir não, Velho, Espera aí, Vamos travar aqui, Senão, Aí, Estou nem escutando, Ah, Mas eu não acredito, Olha isso, Caraca, O que esses caras estão fazendo aqui, Velho? Maluco, Eu estou muito alto, O que essa polícia está fazendo aqui, Velho? Veio uma só também, Veio uma só também, Velho, Minha nossa, Vamos ver, Deixa eu derrubar essa aqui, Para ver, Está vindo outra, Caraca, Moleque, Caraca, Só foi no piloto, Hein? Nossa, Moleque, Caraca, Velho, Eu não sei se é um sistema de, Respalto, Tá ligado? Que acompanha, O, O, O personagem, Era para cair, Ela está do outro lado, A hélice, Aí, Tem mais um, Caraca, Caraca, Não cai? Aquele ali, Está com o amor, Caraca, Não cai não, Tentando derrubar o piloto, Bom, Galera, Eles conseguem sim, Ultrapassar o limite do mapa, Juntamente com, Agora vou derrubar, Quer ver? Juntamente com o, Franklin, Está muito alto, Está muito alto, Vocês não tem noção, Véi, Bom, Se você quiser sugerir algum teste aí, Eu fazia bastante, Eu dei uma parada, Mas, Estou faltando ideia, Na verdade, Por isso que eu dei uma parada, Mas, Quando eu puder, Eu sempre trago para vocês, Está muito alto, Sério, Está muito, 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 Muito alto, Véi, Bom, Galera, É isso aí, Eu vou ficando por aqui, Espero que vocês tenham gostado, Se gostou, Clica no gostei, Compartilha, Se inscreve no canal, Obrigado por assistir, Até uma próxima, Fui!